Um acidente com oito pessoas foi representado na tarde dessa quarta-feira de feriado na Ibituruna, aqui em Governador Valadares. Todas estavam em um carro com ocupação para mais de cinco passageiros. Aqueles carros que comportam oito lugares, sete passageiros. Na descida, o sistema de freios do veículo falhou e não houve vítimas fatais, graças a Deus. A reportagem está aqui, pode balançar. Momentos de tensão na principal estrada de acesso ao pico da Ibituruna. O corpo de bombeiros e o SAMU prestaram atendimento às oito vítimas ocupantes da caminhonete, que perdeu os freios na descida e capotou em uma área de pastagem. A balada, a motorista contou que viveu momentos de desespero. Já está dando alguma coisa errada, o freio já está falhando. E aí, quando ele foi, falamos, ó, perdeu o freio e a gente conseguiu descer até na descida aqui. Quando chegou aqui, o carro já pegou um embalo muito mais forte, não sei nem olhar quanto que estava, né? Foi a árvore que segurou o veículo, porque senão tinha acontecido fatalidade mesmo. A motorista contou que não podia fazer mais nada ali naquele ponto. Ela perdeu o controle da caminhonete, atingiu a mureta de proteção, a cerca. Aqui nesse ponto, já com a caminhonete capotando, destruiu a porteira. E aqui, nesse ponto, ela bateu mais uma vez e só foi parar lá embaixo. Uma altura de 12 metros. Uma passageira estava no banco de trás, foi lançada para fora do veículo. Ela foi atendida pela equipe de primeiros socorros dentro da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A mulher teve um corte na cabeça e uma fratura no braço. Mas permaneceu consciente, orientada, verbalizou com a guarnição de bombeiros durante toda a atividade de resgate. Foi conduzida ao hospital pela equipe do SAMU, estável, e vai ser acompanhada pela equipe médica no hospital. A motorista mora na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Foi pela primeira vez conhecer o pico e tirar fotos com a família dela. Eu já vim em Valadares várias vezes, mas nunca tinha subido. É a primeira vez que reunimos todo mundo para subir, né? Que eu vou descer para Vitória hoje, resolvemos subir para poder fazer umas fotos e descer para almoçar para ir embora. Seu Nilton é proprietário do terreno. Há 20 anos coleciona histórias trágicas envolvendo esse trecho de acesso ao pico. Essa curva que é uma curva muito perigosa, pouca cinização, né? Devido ao pessoal que sabe subir, mas não sabe descer, manejando os freios. E quando o freio perde, para direto. Só aqui já teve um caminhão de boi que tombou aí, teve uma perda total, uma cômoda de um palio que tombou aqui dentro. E constante. Eu acharia que esse morro aqui, a primeira curva, era bom ter uma placa sinalizando, né? A forma de... a descida e a subida, né? Ele foi o primeiro a chegar ao local e socorrer os ocupantes do automóvel. Aí agora tem de esperar manuzar o carro fora do terreno, para normalizar e fechar, né? Mais trabalho. Mais trabalho. Feriadão, dia das crianças. E o local é local de oração também. Todas as noites a gente ora aí. Às vezes grande livramento também, porque o Senhor Jesus corta o laço da morte. É... o trem é sério, né? Conheça aí essa subida. Pouca gente tem as mães de subir ali, a bituruna bem, hein? É tanto perigoso a subida quanto a descida, viu? É, o sistema de freio tem que ser verificado, gente. Ó, uma sugestão aqui, ó. Sugestão de um bobo, viu? Que vai falar aqui, que é habilitado desde os 18 anos. Gente, você tá pensando em subir a bituruna de carro? Faz um favor pra mim, passa lá na oficina, troca as partilhas de freio, pede pra dar uma conferida. Ah, custa nada. Ah, vai lá, 300 reais. Troca o sistema de freio antes. É, porque não pode brincar não. Começa a descer segurando demais, tem superaquecimento. A gente sabe como é que funciona a mecânica, né? Essas coisas, parte hidráulica, isso é complicado. Aí a pessoa sobra a primeira vez, né, e tem esse trauma aí, né? Tomara que ela se recupere desse trauma. E quanto a sinalização, gente, independente de ter placa de sinalização ou não, nós estamos falando de uma montanha que tem 1.123 metros de altitude, gente. É obrigatório que tenha sinalização, por óbvio. Mas ainda que não tenha sinalização, é importante se lembrar que é uma subida íngreme, por excelência. Então, bastante cuidado na hora de descer e subir essa bituruna aí, tá? É, na hora de trocar a marcha. Ah, vou de segunda que o carro consegue. Lá em cima eu coloco a primeira. Ih, se errar a marcha. Aí tenta frear o carro descendo, mas não freia mesmo. Tração dianteira, freia não. Não vai nada. É, tem que tomar muito cuidado. A gente poderia estar falando aqui de uma grande tragédia, como já falamos, né? Olha lá, ó. O povo vai descendo, segurando ali, ó. E não desce muito próximo do outro não, gente. Fulano vai descer, deixa ele descer. Depois de uns 10 minutos você desce. É, tem um busão que vai pra lá, né, Jarão? Ali 28, eu acho, né? É, vão lá, Jarão, no busão, qualquer dia desse? Vão. Hoje? Não, hoje não. Esse acidente tá muito perto. Deixa eu passar esse trauma aí desse acidente aí. É.